É hora da gente saber das oportunidades de emprego para esta segunda-feira, começando mais uma semana. Vamos saber como que estamos de vagas na Casa do Trabalhador. Alfredo Neto, como que a gente começa a semana em relação às oportunidades de emprego? Olá, Ana. Bom dia novamente. Começando a semana, já com aquela expectativa de terminar o ano com a carteira assinada. Ana, hoje a Casa do Trabalhador está com 318 vagas disponíveis. A gente vai falar aquelas que estão com o maior número quantitativo. Ana, para atendente de lojas, são 25 vagas disponíveis. Para motorista carreteiro, deixa eu pegar aqui, motorista carreteiro, são 28 vagas. Para eletricista, duas vagas. Jardineiro, 12 vagas disponíveis. Para costureira, em geral, duas vagas. Para motorista de caminhão, 16 vagas. Ainda tem disponível para oficial de serviços gerais de manutenção, 10 vagas. Para operador de caixa de supermercado, 24 vagas disponíveis. Para pedreiro, 12 vagas. Para vendedor de comércio, são 12 vagas disponíveis. Além de outras vagas, como pintor, encanador, eletricista e também mecânico de motores a diesel. Entre outras vagas, estão disponíveis como frentistas e gradista, operador de trator gradista. Essas vagas estão disponíveis na Casa do Trabalhador, que fica na rua Doutor Munir Tomer, no centro de Três Lagoas, próximo ao Shopping Popular. Lembrando que a Casa do Trabalhador abre às 7 horas, fica até às 17, não fecha para almoço. Essas vagas estão disponíveis também no site RCN67JP News. Lá tem as vagas e a quantidade e também o setor que estão sendo oferecidos. Então, aqueles que estão à procura de trabalho, podem acessar o site RCN67JP News. Para poder fazer a pesquisa e, quem sabe, se garantir já uma vaga de emprego para encerrar 2023 e começar 2024 com a carteira assinada. Ana.